Fora! Eu sempre falo que não é a gente que tem que caber na roupa, é a roupa que tem que caber na gente, porque nós somos muito diversas, são muitos corpos. Você fica. E quando você veste uma roupa que ela valoriza o seu corpo, é ali que você vestiu a peça. Porque a minha vida toda foi 38, mas hoje eu uso 42. Hoje é o meu tamanho, é o tamanho que me serve. Eu fui entendendo que quando eu fiz do meu tamanho, ó, fica muito mais bonito, a roupa fica confortável, não fica com preguinhas. E passei a me entender. Uma vez uma seguidora me falou assim, que a minha liberdade libertava ela. Que a importância de existirem essas mulheres, que mostram vidas reais, corpos reais, é que a gente se sente representada, e assim como eu conseguir me libertar através de uma dessas mulheres, que eu possa também libertar outras mulheres. A minha avó é plus, a minha mãe também. A gente não achava roupa pra ela. Ela ficava presa e só ter que usar uma saia e uma camisa. Minha mãe nunca colocou uma calça jeans antes, não colocou um vestido, porque ela dizia, não, não tá bonito. E isso me deixava frustrada. Eu acho que o problema da mulher com o corpo, ele já começa antes mesmo de você chegar na praia. porque se você ia procurar um biquíni, você não encontrava um biquíni que foi pensado pra você, pro seu corpo, uma roupa que foi pensada pra você. Você tinha que usar o que você encontrava, e aí já vinha o desconforto, já vinha o medo, a ansiedade de, e quando eu chegar lá? Essa coleção do verão são essas vidas das costureiras, das pessoas que cortam, das pessoas que fazem a arte. Cada um tem um papel importante nessa coleção. A gente pensa nessas roupas com otimismo, com esperança de que a gente trabalhou duro e que as pessoas vão se sentir bem com essas roupas. E o meu sentimento quando eu cheguei na produção, que eu vi esse vestido sendo feito, foi de que, olha, a gente passou por muita coisa. Ele foi realmente marcante, porque antes da pandemia, durante a pandemia, ele acompanhou todo o processo e ele sobreviveu no final. Ela tinha tudo pra dar errado, tinha tudo pra não existir. É um outro corpo que vai estar nesse verão 2021. É uma nova Letícia, porque durante todo esse tempo que a gente tá olhando mais pra dentro, a gente descobre quem a gente é de verdade. E verão é sobre isso, é sobre liberdade, não é sobre padrão, não é sobre parecer com uma outra pessoa, não é sobre tentar ser quem você não é. Eu acho que o verão é o momento de maior liberdade do nosso ano e não tem nada mais confortável do que você ser livre, sabe? De novo. Tchau.